Vamos lá, é que 2010, como todo mundo, pra mim, o Rato, os amigos, os pais focos, o que foi é que, embora a equipe tenha se quebrado, porque o montão não vale nem estar com a gente no dia a dia, o que importa é o que ficou, eu, o Rato, os pais, vamos que vamos, é que 2010 é nosso ano. Foi, tá ligado, tá ligado, 2010, 2009 foi uma derba, mas 2010, vai ser outra derba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos aqui, Copacabana, Amorinduba, estamos atravissando o cabelinho. Vamos lá então, estamos aqui, chegamos aqui na Coracabana, estamos aqui, a equipe distinta, a nossa equipe acabou, E aí, ó, oi vindo em São Paulo, ó, aqui ó, aqui no São Paulo aí, ó, o Evo, ó, fazia aí, agora tudo nosso. Fazia da vez em São Paulo, é o ursão lá, ó. Jogador pirâmide, jogador, jogador aqui, ó, jogador, camarada, jogador, Petinho Verne, e aí, ó, postulino, meu caro, fazia prazer, é só não, oi, ó, é só não, oi, ó, é só não, oi, ó.